Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Que estilo de novo vídeo pra vocês? E hoje galera, eu trago pra vocês uma série que eu não trago há muito tempo aqui no canal Que é uma série de caçando os tesouros do Red Dead, certo? Do online E dessa vez, eu estou trazendo um novo tesouro pra vocês Que é esse tesouro aqui, ó Tesouro do Oeste do Refúgio da Colina, certo? Bom, eu tô jogando no PC, eu não jogo mais no PS4 Red Dead E cara, eu tô nível 22 E veio dois tesouros pra mim Veio o do Pântaro Blue Outer, se eu não me engano E veio esse aqui, né? Do Oeste da Colina Então agora eu vou estar mostrando a localização dele pra vocês aí Se puderem, pausem o vídeo, certo? Olha só Aí você vem Certinho aqui, velho Onde eu tô? Só pausar o vídeo aqui, certo? E marcar no mapa de vocês Tranquilo? Eu achei aqui nesse tronquinho de árvore, velho Foi aqui que eu achei o meu Eu andei por toda essa parte aqui Da floresta e tal Eu vou até Andar aqui pra fora pra vocês verem Como é que eu cheguei aqui Se liga Em direção daquela casinha vermelha ali É só você virar E seguir direto Vai dar no tronquinho da árvore Sacou? E tá aqui meu tesouro, olha Agora eu vou abrir ele, né? Pra ver o que que vem Deixa eu pegar os itens Você abriu um barro de tesouro Ganei 1,23 barra de ouro E 72 dólares E um tabaco de mascar Acho que mascar Ganhei isso aqui, velho Beleza? Então galera Esse aqui é um vídeo rápido Certo? Só pra dizer pra vocês que eu voltei a jogar Red Dead Agora no PC, certo? Inclusive Eu vou mostrar agora aqui A minha nova personagem, né? Pra vocês verem Como é que ela é Eu vou deixar ela na thumb também Mas Deem uma olhada na minha nova personagem, caras Essa é a minha nova personagem Eu tô nível 22 Como eu disse pra vocês Tô juntando dinheiro, né? Tô com 3.200 dólares E quase 15 barras de ouro Belezinha? Então é isso, galera Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês terem gostado Se gostarem, não se esqueçam De deixar o like de vocês aí Se não for inscrito no meu canal, mano Se inscreva, certo? Que eu pretendo voltar a gravar vídeos De tesouro do Red Dead Entre outras coisas também E é isso, belezinha? Valeu, galera Falou e até a próxima